Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! As peores dublagens BR de animes, parte 4. Lá do canal do Vício Nerd, bora assistir juntos naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Vocês sabem muito bem que eu gosto pra caramba de dublagem quando ela é boa. Agora, quando ela é ruim, né? A risada é certa. É verdade. Olá, vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó. Reites, a poderosa Black Shark. Estava ali no berço do meu filho, né? Protegendo a cria, né? Mas também serve pra vocês beijarem à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E também teve gente que me perguntou se pode beijar a Black Shark e a espada do negão. Não tem problema, você pode lhe beijar também, tá? Você que é escrito, ó, fica à vontade. Pode beijar aqui, mas eu sabe, com amor. Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu, ó. Alexandre Nária. Estamos na parte 4 de piores dublagens de animes do Brasil. Porque mesmo que o Brasil tenha muitas dublagens boas, tem sempre uma lista negra de animes obscuros com distribuidoras mão de vaca. É verdade. Aliás, eu sempre esqueço de falar, né? Mas, geralmente, quando eu faço esses vídeos falando mal de alguma dublagem, eu sempre recebo alguns comentários de pessoas ligadas a essa área falando que eu fui meio ofensivo. Mas, assim, mano, é a opinião de um telespectador, cara. Eu também não quero que dê uma de especialista em dublagem, assim, que não entende tudo que tinha que ser assim e tal. Não, cara, é a opinião de um telespectador que assistiu o anime e tá comentando o que achou. Como o pessoal nos comentários, que também são telespectadores. É isso aí. E também dão sua opinião. Aliás, a maioria dos animes que eu sinto aqui são sugestões que as pessoas deram nos comentários, que falam Ah, na próxima parte, cita a dublagem desse anime aqui, que é uma merda. Ah, eu vou lá, vejo e, putz, é uma merda mesmo. Então é isso. Não fique ofendido e leve isso como uma crítica construtiva pra você melhorar na próxima. Beleza? É isso aí. Não. Antes de começar, se você gostar do vídeo, deixa o like barato aí, cara, que me ajuda bastante. Já deixei. Links das redes sociais estão tudo no comentário fixado. Opa. E bora. Bora. O primeiro anime que iremos falar nessa lista é Shinma Zingze. Shinma Zingze é um reboot do clássico anime. A versão rebootada chegou a ser dublada em 2012 pelo estúdio BKS em São Paulo. Porém, na época só dublaram dois episódios. Isso porque a distribuidora na época queria primeiro oferecer a série para os canais de televisão, para depois dublar a série inteira. Porém, como nenhum canal se interessou, a dublagem acabou sendo cancelada com apenas dois episódios sendo dublados. Três anos depois, em 2015, a Netflix comprou o anime. E a distribuidora encomendou uma nova dublagem. Só que dessa vez, feita em um estúdio de... Belo Horizonte. E eu acho que eu não preciso nem dizer que quando uma dublagem é feita fora do eixo Rio e São Paulo, ela geralmente fica uma caca. Isso não é nenhum tipo de preconceito meu. É fato. Mesmo porque os dubladores fora dessas regiões não tem costume de dublar muitas produções. Então quando dublam, sai a desgraça que sai. Ai meu pai. Por isso lhes recomendo que lutem com mais entusiasmo. Nossa cara. Puts, mano. Rapaz, ou meu fone de ouvido tá muito alto ou o som desse estúdio aí tá bem bugado. Por incrível que pareça, essa dublagem tem seus pontos positivos. Como por exemplo a voz do protagonista, que além de combinar com o personagem, deu a alma na hora de gritar. CUNHOS ATÔMICOS! Mas no geral do blage é bem merda. A atuação e as vozes de alguns personagens eram bem questionáveis. Até mesmo a do próprio protagonista deixava a desejar em alguns momentos. Como ele pretende enfrentar sozinho a energia foto-artônica? Nossa cara. Dá pra ver também que os diálogos foram traduzidos ao pé da letra. Então é capaz de você ouvir um... O que é aceitável, se for uma dublagem dos anos 80 barra 90. Mas hoje em dia é muito esquisito. Até porque ninguém fala isso. Aliás, a dublagem desse anime é bem rara de se encontrar pela internet. E só foi possível citar lá nesse vídeo graças a um amigo que enviou alguns episódios. Então mais uma vez, valeu por fornecer esse material. Mas, caso você tenha interesse em assistir, A série clássica dos anos 70 se encontra disponível atualmente pela Netflix. Não, muito obrigado. Foi uma dublagem bem melhor feita pela BKS. Ah, é sério? Falando em dublagem mineira, não podemos deixar de falar do longa Crianças Lobos. Esse filme também foi dublado em Belo Horizonte. E além da dublagem ser completamente lida, sem nenhuma emoção nas falas, A voz da protagonista, ao invés de ser uma voz que combine com o perfil dela de jovem, Colocaram uma voz super grossa que... Mano, eu assisti e não fiquei estranho a todo momento, porque a voz dela não se cachava de jeito nenhum. Meu pai, então, resolveu me dar o nome de Hanna, cujo significado é flor. Fala sério, velho. Eu queria que eu estivesse sorrindo o tempo todo, como uma flor que desabrocha. Caraca, realmente não tem nada a ver com uma personagem, cara. A personagem parece ser bem nova ali numa faixa de... Sei lá, cara, é difícil dar idade pra um anime, pra um personagem de anime, Mas sei lá, uma faixa ali de, sei lá, 18 anos, talvez. Enfim. Aí deve fumar muito cigarro, sei lá. Pô, mano, olha aí. Pô, olha aí. Juninho Play. E, cara, eu fico bolado, porque, apesar de ser um filme meio underground, né, É um filme muito bonito, cara, que merecia, sim, uma dublagem muito melhor. Uma dublagem que muita gente me pediu pra citar nesse vídeo É a dublagem do anime Sirius the Jagger. Isso porque esse anime foi dublado em Curitiba. Que merda. Eu fui assistir esperando algo do nível Aiko, que eu citei na parte 2. Mas, pra minha surpresa, eu notei que eles deram uma bela evoluída, cara. Se você for comparar com Aiko, que... Jesus, aquilo sim é uma coisa horrorosa, mano. Uma das piores dublagem de animes da Netflix ever. Aqui vou, eu. A voz do protagonista, por exemplo, Yuli, é boa. Combina com o personagem. Mas a vingança é minha razão de viver. É tudo que eu tenho. Você me ensinou isso, professor. A dessa mina e desse carinha aí também não tão ruim. Yuli. Ele é bem proativo, né? Eu acho que ele já tá se sentindo melhor. Mas também tem outras que não combina de jeito nenhum. Como, por exemplo, desse grandão aí. Vocês tinham que se entender melhor. Somos todos amigos, tá? Amigos! Ah, não mexe no... Mano, nada... Caraca! Mano, aí tinha que ser uma voz... Um cara com uma voz braba mesmo, grossa, sei lá. Caraca, mano. Cabelo, me solta! Nada a ver. Eu também não podia deixar de notar que em vários momentos... Principalmente em momentos de tensão. Quando os personagens tão lá gritando euforicamente. As falas ficam meio lidas. Elas não transmitem a mesma emoção que a gente vê na tela. E o segredo de dor? Sério, isso? Tá de sacanagem. Mais e mais desse mundo experimentar e aprender. O senhor me entende? Ainda mais se eu não quiser ser a próxima líder dessa família. Esses velhos tolos perderam orgulho como vampiros. Se eles querem morrer, pois que morram sozinhos. Obedeça o que a mamãe mandou. Não diga bobagem. Nunca deixarei você sozinha. Mas eu tenho a responsabilidade de proteger a todos como próxima líder da família. Outra coisa ferrada aqui é a mixagem. Porque tem vezes que o áudio tá tão baixo. E as músicas de fundo e os efeitos sonoros tão altíssimos. Que... Sei lá, mano. Se eu não tivesse com o fone aqui, eu acho que eu não teria escutado. Tá com o vidro lacrado de ser a desgraça. Mas eu tenho que admitir aqui que para uma dublagem de Curitiba, eu esperava algo bem pior, cara. Tipo, muito. Então, foi sim uma bela evolução. Que mostra que as críticas tiveram efeito. Parabéns. Olha, cara. Esse aqui eu não sei nem se vale a pena citar de tão bizarro que é. Eita, qual que é? Eu acho que vai ser engraçado. Então eu vou citar mesmo assim. Manda aí. E a Loli é um, entre aspas, anime chinês que recentemente começou a ter seus episódios postados em português aqui no YouTube pela distribuidora Cib. A mesma que distribui peculiaridades como Robolândia e Muklin. Nunca ouvi falar também. Também contém dublagens ruinzinhas. Mas não é como se alguém se importasse também. Só que a dublagem dessa série específica, meu irmão, é uma das coisas mais pavorosas que eu já vi. A rainha dos amalditos não. Eu, parece uma boneca. Estamos encolhendo. Ah, finalmente. A aula acabou. Tô doida pra chegar em casa. Vem embora. Tá bem que eu tô com fundo de ouvido aqui, senão ia aparecer outra coisa, velho. O que que é isso? Temos visita. E você é a menina mais ridícula que eu vi na vida. Beleza do coração. Beleza das luzes. Ai, que fofura. O que que se a gente despedaçar ele? É isso aí. Falou indício. Acaba com esse boneco. Destrói ele. Beleza. Eu realmente não sei nem o que falar, cara. Eu acho que se eles contratassem fã-dubers ia sair mesmo. O que que eu já vi de fã-duber que faz dublagem profissa, cara? Você não tá ligado. Nossa, que boneca linda. E coroninha labial mandou abraços. Mas pra não ser injusto aqui, teve sim um dublador ou uma dubladora ou outra ali que foi até bem. Enfim, aparentemente essa dublagem foi feita em Brasília. E aquele negócio que eu falei, cara. Dublagem boa só em São Paulo ou Rio. Se não for dublado nesses dois polos, tem 99,9% de chance de ficar uma porcaria. Mas vamos ser sinceros aqui, né? Essa dublagem combina com esse, entre aspas, anime. Que parece que foi feita em Chernobyl. É. É louco. Outro longa que merece ser citado nessa lista é Dias de Verão com Cu. É isso mesmo o nome? Sim, eu sei que esse nome é engraçado. Mas lembre-se que esse nome é engraçado só pra nós. Nem cagou. A garota que caga e come. Enfim, esse filme também teve uma dublagem mineira. Mas eu diria que a dublagem desse filme ficou um pouquinho melhor que a dublagem do filme Crianças Loucos. A voz daquela mulher não combina de jeito nenhum. Mas ainda assim é uma dublagem sem emoção, com várias vozes que não combinam. E a voz do personagem Cu ficou um pouquinho irritante pra caramba. Dias de Verão com Cu. Ai, que delícia. Isso que é água boa. Então, porque aí você tem que lavar bem o Cu, entendeu? É o personagem Cu que tem que ser bem lavado pra não ficar... É o fedido, entendeu? É a água da nascente. Ah! Vamos sair daqui! Eles vão nos atacar! Ah, está gelado. Vamos, vamos. Você está se comportando como uma menina. Oh, que machismo, gente. Que absurdo. Esse Cu tá muito machista, cara. Caraca, mano. Daqui pra frente, eu vou te chamar de Cu. Cu. Realmente um belo nome. Mas, tem que se decidir aí, né? Porque tem horas que eles chamam... Eles pronunciam Cu. E tem horas que eles pronunciam Co. Eu acho que... É melhor Co, né? É melhor Co, né? É melhor Co. É foda. Mas vamos combinar aqui, né? Tem um Cu é melhor do que ficar sem Cu. É outro personagem, mano. Zoado. Sem Cu. Mano, como assim, cara? O nome do cara, velho? Quem aí se lembra do anime do Street Fighter 2 Victory? Aquele que, além de ter uma das canções mais lindas dos animes, tem o famoso bordão... Ei, olha o cara, hein? Pois é. Não é desse que eu vou falar. Também tem Street Fighter 2, o filme. Que também não é desse que eu vou falar. Apesar da chulinha da Thames ser desse filme. Mas é porque ela é bem mais chamativa. E sim, nos filmes de Street Fighter Alpha. Os filmes são OVA baseados na série de jogos de Street Fighter Alpha, lançado em 99 pela Quebra. Os dois filmes da série Street Fighter Alpha e Street Fighter Alpha Generation chegaram na plataforma de streaming da Amazon em junho de 2020. Porém, o que pegou os fãs de surpresa... Foi a dublagem. Foi o belíssimo trabalho de dublagem que ambos os filmes receberam. Ai, Los Angeles. Eita, nossa. O quê? Oi, meu amigo. Você parece meio desligado, tá tudo bem? Faz tempo, né? É. Essa dublagem é um lixo em todos os sentidos possíveis. Vozes, mixagem, atuação, pronúncias a porra toda. Mas cresci sem saber como eram meus pais? Vou pegar um pouco d'água pra gente fazer isso direito. Nossa, cara. Que coisa horrorosa, velho. Nada a ver. Lembra um pouco a dublagem em portuguesa de Dragon Ball. Já que os personagens gemem ao invés de sentir dor. Ah, tomei isso. Ah, meus amigos dele já foram... Que pena que você não encontrou ele. De novo, não. Aliás, a atuação desses dubladores merece um Oscar. Koki, por que que você fez uma coisa assim? Qual é o seu problema? Responda! Cara, dá dor de ver, cara. A dublagem merda desse jeito, cara. Putz. Ele tá vivo, mas tá muito mal. A pronúncia dos nomes é uma coisa triste. Horyuken! Não era pra ser Shoryuken. Horyuken! Uma hora pronunciam o Ki, outra hora pronunciam o Shi. O que é esse Shimalign? Kriver, nunca senti o Ki tão forte. Sabe aqueles caras que a gente prendeu? Bom, parece que trabalhavam para o Shadow Law. Shadow Law? O Shadow Law do Artistas de Arte Marcial. O Shadow Law? Mano, se mach... Mas cara, por incrível que pareça, tem mais. Tem uma cena específica dublada no filme que... Simplesmente me deixou paralisado. Com tamanha incompetência do estúdio. Os óculos do meu amigo são muito caros, sabia? Mano, a voz do cara tá com eco! Tá com eco! Eu não acredito no que tô vendo. Aí eu vejo isso aqui e você quer que eu fale o quê, cara? Não seja ofensivo ou que... Ah, não tá tão bom, é... Podia melhorar isso aqui, ali... Não, cara, tá uma merda! Tá um... Calma, cara. Como eu disse, a dolar de ambos os filmes possuem muitas inconsistências, como por exemplo o fato dos julgadores não serem os mesmos nos dois filmes. Ou até mesmo nas pronúncias, como por exemplo no primeiro filme, onde é citado Radul Negro. E no segundo filme, eles pronunciaram Adul Negro. Ai, não... Mano, como os caras erraram isso? Mano... Eu não sei. Eu acho que isso aqui supera a Blue Dragon, né? Porque... Blue Dragon não tinha eco, pelo menos. Então acalma-se! Bom, uma das possíveis razões da dublagem desses filmes ter saído uma caca é que provavelmente eles foram dublados na época da quarentena, onde a maioria dos estúdios estavam fechados. O que, no final das contas, acaba se tornando bem conveniente pra distribuidora, né? Que deve ter pagado um custo bem barato. Enfim... Sem conto, talvez, e... Sei lá, um pouco mortadela sem manteiga. Esta coisa de pau, pera! É bem triste que o nome de peso como Street Fighter ganha uma dublagem tão merda como essa. Você tá chocado? Mas... Eu tô. Caso você queira rir um pouco, né? É como eu fiz na primeira vez que eu assisti, cara. Você tinha até que ter feito... Vale a pena dar uma conferida. Bem, é isso. Caso queira uma parte de cima, comenta aí. E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. É isso, Mildos. Esse daí foi o nosso querido e amado e odiado Virci Nerdy que trouxe aí as dublagens merdas que tem no Brasil. Berenil. É, né? É uma pena. Cara, na moral, eu fico pensando se realmente aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo tivesse pego esses animes aí pra dublar. Qual o resultado seria, né? Com certeza seria bem melhor. Enfim, vai, né? Vai que aconteça futuramente, né? Quem sabe? Com isso, eu vou ficando por aqui. Mildos, o link desse vídeo do Rio de Janeiro estará na descrição. Deixe mais vídeos também aí. É, é. Mais vídeos, né? No caso, comentem. Tem mais vídeos que vocês querem que eu assista aí nos comentários, tá? Pra ouvir qual que vocês querem. Aquele que tiver mais like. É aquele esquema que você já sabe, né? Que eu tô fazendo dessa forma. Não adianta ficar chorando. Ah, cara. Eu já tô pedindo há um milhão de anos. Ah, você ainda não fez? Pô, eu não fiz porque... De repente, só você que tá pedindo. Então, cara. Eu tô medindo aqui se o pessoal vai gostar ou não. Se cuidem. E valeu-a!